E da hora aí minha diretora que eu tô tomando meu cafezinho aqui gostoso que a Claudinha fez 6 horas e 24 minutos muito obrigado pelo carinho e pela audiência te convido todos os dias a tomar um café junto comigo aqui com muita informação Saia bem informado da sua casa pro trabalho né pro seu compromisso com a gente aqui da TV em Tempo você sabe sabe que aqui a informação não para né 6 horas e 24 minutos temos imagens do trânsito minha diretora pode jogar na tela Avenida Brasil imagens do trânsito na Avenida Brasil esse trecho aí qual é é centro bairro ou bairro centro? Bairro centro trânsito tá bem tranquilo agora que são 6 horas e 24 minutos ó começa a aparecer o sol né é centro bairro? Centro bairro então aí ó centro bairro trânsito bem tranquilo na Avenida Brasil agora que são 6 horas e 24 minutos o sol começa a dar o ar da graça né que essa terça-feira seja iluminada pra você meu amigo vem comigo aqui porque eu tô tomando um cafezinho aqui especial né feito pela Claudinha E eu quero que você continue mandando aí fotos no nosso WhatsApp do Flamengo também? Então manda foto do Flamengo se você tá secando hoje o Flamengo manda também porque hoje o Flamenguista acordou com o pé direito com muita energia 6 horas da manhã tinha gente já na rua 5 horas da manhã tinha gente na rua com a camisa do Flamengo eita lele que hoje o bicho vai pegar hein hoje o couro vai comer Bom a gente segue com informações café com informação dá certíssimo dá certíssimo a Câmara Municipal de Manaus iniciou a votação das emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual ou seja eles vão votar o orçamento para o município do ano que vem 2020 a Débora Martins vai trazer os detalhes aqui na tela dos 6 horas 262 emendas impositivas foram apresentadas pelos vereadores ao projeto da lei orçamentária anual de 2020 elaborado pela Prefeitura de Manaus no total cada vereador pode apresentar emendas de até 659 mil reais Provavelmente hoje nós vamos até mais tarde para que a gente possa votar todas essas questões tributárias não existe nada de especial são são todos tudo tem que ser votado buscando um equilíbrio fiscal buscando justiça para que a gente possa seguir em frente e para que a cidade possa continuar investindo As propostas foram analisadas nas comissões de constituição justiça redação e finanças as que foram aprovadas neste colegiado foram incluídas no projeto final da lei é esse projeto que deve ser votado até esta terça-feira no último dia de trabalho dos vereadores Ela chegou aqui no início de novembro e durante todo esse período de gestação da lei orçamentária nós tivemos o acompanhamento por exemplo da Secretaria Municipal de Finanças que foi orientando os vereadores nas suas emendas impositivas uma fórmula que tem dado certo na gestão do prefeito Arthur Neto A lei orçamentária estima a receita e fixa as despesas do município de Manaus para 2020 a prefeitura estimou um orçamento de 6,2 bilhões Eu gosto de comentar esse tipo de matéria porque muitas pessoas não entendem o trabalho do vereador ele leva as emendas porque são demandas da comunidade Eles levam demandas da comunidade para o parlamento fazem um orçamento e tentam encaixar dentro do orçamento da prefeitura do ano que vem para que esse projeto essa demanda seja realizada no ano que vem Por isso que é importante a gente acompanhar a situação que está acontecendo na Câmara Municipal e a gente espera que realmente esse orçamento ele sirva para beneficiar a população Isso é o que a gente mais espera que aconteça no ano que vem, que não haja problemas de corrupção, desvio de verba pública, que a verba seja destinada realmente para o bem da nossa população Olha, foi aprovado o texto sobre a lei de informática, uma votação que aconteceu na Câmara dos Deputados de Brasília A nossa querida correspondente Larissa Neves traz mais informações aqui na tela do 6 Horas A expectativa é que a sessão na Câmara dos Deputados se estenda durante a noite e o texto da lei de informática seja analisado ainda nesta segunda-feira A bancada amazonense faz uma articulação, o vice-governador do estado está em Brasília e é com ele que a gente conversa nesse momento Existe toda uma articulação da nossa bancada federal, nossos deputados estão bem alinhados com isso, em especial com a presidência da casa para que nós possamos conseguir não só apautar como também fazer com que haja aprovação do projeto O senhor acredita que vai ter alteração ou não? Vai ser mantido como o ver do Senado? Nós esperamos que o texto do Senado seja o texto que se passe em frente, até por conta das alterações que foram realizadas em benefício do modelo de produção não só nacional, como em especial da Zona Franca de Manaus E qualquer alteração agora pode se traduzir em prejuízo gigantesco, nós estamos aqui para poder estar vigilantes, até porque nosso objetivo é estar vigilante quanto a nossa população, a geração de empregos e um modelo fabril que já arrecadou mais de 20 bilhões de reais somente esse ano Muito obrigada pela participação de Brasília, Larice Neves Obrigado Larice, nossa correspondente em Brasília E olha só, a Prefeitura de Itamaraty divulgou o edital de abertura do concurso público para o preenchimento de 137 vagas A nossa querida repórter Débora Martins traz informações na tela dos 6 horas Olá, bom dia! Exatamente, as 137 vagas são para as áreas de administração, educação e saúde do município de Itamaraty As inscrições deverão ser realizadas apenas via internet, no endereço que aparece na sua tela também Em datas e horários indicados no cronograma, é que também está disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Humano Abaré ET, responsável pela realização do concurso público O valor do salário pode chegar até 10 mil reais para cargos de psicólogo Mais informações sobre esta grande oportunidade, essa oportunidade bem positiva Está disponível no edital dos municípios do estado do Amazonas, da edição desta segunda-feira Márcio, eu volto com você Muito obrigado minha querida Débora Martins Vamos falar de trânsito, me traz imagem aí do trânsito aqui da cidade Para o pessoal ficar bem informado e saber qual via tomar Pessoal que está saindo de casa agora que são 6 horas e 30 minutos Você está vendo imagens aí da Djalabatista Esse aí, na verdade, é a passagem de nível ali da Djalabatista e do Bolevar Se você está indo para o centro da cidade, a Djalabatista nesse momento é uma ótima opção Aí, no sentido inverso, o centro-bairro também é uma ótima opção Você está acompanhando a imagem Tem mais imagens aí de trânsito, minha diretora Pode colocar no ar Pode mudar que a gente vai mostrando aqui para o telespectador A melhor opção no trânsito na manhã desta terça-feira Pedro Teixeira, essa aí Pedro Teixeira, não, Coronel Teixeira, né Essa aí parece que é a Coronel Teixeira Coronel Teixeira Coronel Teixeira Aí você está vendo o fluxo bem tranquilo Para quem está vindo da Ponta Negra E quem está indo para o centro, o trânsito fica um pouquinho mais agitado Mas também é uma ótima opção para você que sai da Zona Oeste Nesse momento, agora que são 6 horas e 32 minutos Eu vou fazer um rápido intervalo E eu volto logo em seguida com mais notícias aqui no 6 horas para você Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto